Música Fazer o que? Se é disso que elas gostam e querem aceitar a proposta Qualquer preço a qualquer custo Porque elas sabem muito bem da condição Quer ganhar meu coração pra viver vida de luxo Fazer o que? Se é disso que elas gostam e querem aceitar a proposta Qualquer preço a qualquer custo Porque elas sabem muito bem da condição Quer ganhar meu coração pra viver vida de luxo Se amarrou no meu estilo, gostou muito do meu cheiro E pras amigas perguntou se eu sou solteiro Não tô na pista, mas também tô pra negócio E se disser que eu posso, pode vir que é tudo nosso Vem com prazer, mostra pra mim que tu é braba A lua encontra com o sol e nossa noite não acaba o segredo Pra viver muito com certeza é viver bem Então vou furtir e compartilhar também Só não prometo casamento, nem na igreja e no papel Mas todo fim de semana vai ser uma lua de mel Com direito a hidromassagem e até banho de champanhe E o rolê pode ser ao de um camaro ou de Megane Vivo muito bem meu mundo e meu mundo é muito bom Se um dia foi funcionário, foi pra hoje eu sabe ser patrão Eu sou patrão, não funcionário Eu sou patrão, não funcionário Fazer o quê? Se é disso que elas goste e querem aceitar a proposta Qualquer preço a qualquer custo Porque elas sabem muito bem da condição Quer ganhar meu coração pra viver vida de luxo Fazer um guia, se é disso que elas gostam E querem aceitar a proposta, qualquer preço a qualquer custo Porque elas sabem muito bem da condição Quer ganhar meu coração pra viver vida de luxo E se amarrou no meu estilo, gostou muito do meu cheiro E pras amigas perguntou se eu sou solteiro Não tô na pista, mas também tô pra negócio E se disser que eu posso, pode vir que é tudo nosso Vem com prazer, mostra pra mim que tu é braba A lua encontra com o sol e nossa noite não acaba O segredo pra viver muito com certeza é viver bem Então vou fudir e compartilhar também Só não prometo casamento, nem na igreja e no papel Mas todo fim de semana vai ser uma lua de mel Com direito a hidromassagem e até banho de champanhe E o rolé pode ser áudio, camaro ou de medanhe Vivo muito bem meu mundo e meu mundo é muito bom Se um dia fui funcionário, foi pra hoje eu sabe ser patrão E aí E aí E aí E aí